Olha só que bacana, uma mãe, ela conta com o apoio das duas filhas para emagrecer e quem conta essa história pra gente é ela, a Tati Simon. Calço, par de tênis, veste a camiseta e ajeito boné. E bora pra mais um dia de caminhada, musculação e natação da servidora pública Márcia e das filhas gêmeas Estela e Stephanie. Bom dia, quer mudar seu corpo? Coloca ele em movimento. Porque deitado, a única coisa que muda é o lado da coluna que dói. Bora malhar, meu povo. Bora malhar, bom dia. Religiosamente, todas as manhãs, bem cedinho, mãe e filha fazem a caminhada na lagoa. Com bastante disposição e bom humor, as meninas registram nas redes sociais o diário de uma vida fitness em família. Bom dia. Alguns vão correr por você. Outros vão correr com você. E tem aqueles que vão correr de você. Bora malhar, meu povo. Desanima não. Quem vê a Márcia com toda essa disposição não imagina que nem sempre foi assim. Hoje, aos 46 anos, ela recorda que passou por um susto em junho do ano passado. Foi quando uma chavinha virou na mente dela. Eu sempre fui muito sedentária. Desde adolescente, teve essa questão do vai pra atividade física, mas não era algo que estava incluído na minha rotina. Era esporádico. Casei, tive os filhos e outras preocupações entraram na minha rotina. E, por fim, ano passado, depois da pandemia, eu atingi muito peso. O peso subiu muito e já era gordinha. E passei a ser... atingi um peso maior. Foi então que apareceram os problemas, né? Pressão alta, diabetes, tudo por causa do peso, do excesso de peso e sedentarismo. E foi quando eu passei mal realmente. Teve um pico de pressão alta, a glicemia estava muito acima da média e eu passei mal. Eu apresentei uma dor de cabeça, que eu achei que não era nada anormal, por causa da rotina da vida. E foi realmente uma pressão alta, um pico de pressão alta. Minha pressão estava muito além, eu nunca tive pressão alta. E fui procurar o serviço de saúde, com um pouco mais de urgência, por causa desse quadro. E aí eu descobri que eu estava pré-diabética e hipertensa. A Márcia passou por uma nutricionista e, desde então, toda a família entrou na rotina fitness. Em quase um ano, mais de 20 quilos foram eliminados. E eu tive que tomar uma atitude. Eu saí de lá com uma receita de remédios, né? Inúmeros remédios, uma bateria de exame. E fui... a atitude foi essa. Fui procurar o serviço, fazer os exames. E eu recebi essa informação. Eu deveria emagrecer. Eu deveria incluir uma atividade física na minha vida, rotineira, para poder reduzir a obesidade e, consequentemente, melhorar esse quadro na qualidade de vida. A Estela é a blogueira oficial da família. O conteúdo fitness fica por conta da analista de sistema. Criou um conteúdo, na verdade, no meu Instagram, voltado para a parte religiosa, voltado para mensagens motivacionais. E eu vi que minha mãe começou a praticar esse tipo de exercício físico. Falei, eu vou ajudar ela a fazer esses vídeos. Vou ensinar a mexer com música, a edição. E aí eu ia com ela, gravei alguns vídeos e comecei a ensinar ela. E aí ela começou a ir sozinha e a gente começou esse mundo da blogueirice, né? Que fala... Ela começou a fazer os vídeos dela, eu comecei a fazer os meus vídeos. E começou essa divulgação de conteúdo. E o que os seus seguidores têm falado? Gente, tem amado. Pessoas no meu serviço falaram, nossa, Estela, sua mãe faz academia. Sua mãe, eu falei, sério, você conhece a minha mãe? Nem conhecia. E a gente começou a conversar sobre fitness, pessoas também perguntam. Estela, estou começando a fazer academia, por que você está fazendo? Por que sua mãe está fazendo? E eu falei, nossa, que legal. Você vê o tanto que alcança. Nas redes sociais, a Márcia e as filhas gêmeas compartilham um pouco da rotina fitness que elas têm durante todos os dias. São fotos, vídeos e textos bastante motivacionais e inspiradores que têm motivado, inclusive, os amigos e seguidores a também começar uma atividade física. Eu confesso que fui, sim, influenciada por elas e já estou com um par de tênis nos pés, porque também vou fazer a minha caminhada do dia na companhia desse trio super animado. Bora, meninas? Bora! Então, vamos lá. O esporte sempre fez parte da vida das gêmeas. E essa tal corrente do bem tem arrastado muita gente. A Estela com a rotina da minha mãe e 5 horas da manhã eu inseri a academia na minha vida. Parece difícil? Parece. É difícil, porque a gente não acorda motivado, né? Todo dia a gente acorda feliz, né? A minha rotina é a faculdade, então eu vou dormir 10, 11 horas da noite, eu acordo 4 e meia da manhã para fazer academia. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, eu inseri minha amiga junto, eu falei assim, bora, ela também queria fazer. 6 horas da tarde não dava tempo, porque eu tinha ido para a faculdade, eu falei assim, o único horário é 5 horas da manhã. Então, eu inseri a rotina da academia 5 horas da manhã e estou até hoje. É feito cascada, minha mãe leva a Estela, a Estela leva eu, eu, minha amiga, daqui a pouco minha amiga está levando a filha dela. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, né? Isso que é uma corrente do bem, um influenciando o outro. Na casa da família Souza, todo mundo entrou na dança. Filhas, marido e até a cachorra, a Rottweiler Magali, que acompanha a matriarca na caminhada matinal.